Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que vocês vão parar para fazer esse treino comigo hoje. Sextamos! Vamos encerrar essa semana de treino, de movimento, fazendo um treino dinâmico, um treino funcional, um pouquinho de alongamento, um pouquinho de coordenação. E para a aula de hoje a gente vai precisar de uma cadeira, tá? É importante que essa cadeira esteja apoiada em algum lugar fixo para não correr o risco de escorregar. Estou descalça porque a gente não vai fazer nenhum movimento com impacto, ok? Então, se vocês se sentirem confortáveis para fazer os movimentos, fazer essa prática descalça, não tem problema. Mas se porventura vocês forem emendar algum outro movimento, algum outro exercício que tenha impacto, coloque um tenso confortável, ok? Tudo bem? Vamos lá? Então, a gente vai começar já sentadinha e aquela espreguiçada, livre e à vontade, ok? Pode estender cotovelo, estender pernas, faça um movimento que o seu corpo pedir, que vocês se sentirem mais confortáveis. Lembra que o espreguiçada é um estímulo para dar movimento para o nosso corpo, para incentivá-lo a prática de movimento, para despertar, para acordar. Retorna devagar. Muito bem, ó. Vem um pouquinho para frente da cadeira. É importante deixar os pés bem apoiadinhos no chão. E agora a gente vai afastar um pouquinho uma perna da outra, ok? Os braços vão ficar com as pontinhas da mão apontando para o chão. E a gente vai fazer movimento alternado de braço, ok? Então, a gente vai deixar um braço apoiado na lateral da perna e movimentar o braço para o lado contrário. Então, eu vou olhar lá para o meu polegar e retorna. Olhei lá para o meu polegar, retorna. Olhei para o meu polegar, retornei. Movimento tranquilo, harmônico, sem pressa. Vamos mais um para o lado contrário. Isso. Retornei. Alinha a coluna, permanece com as pernas afastadas. Abre os braços e aproxima lá na frente. Abri os braços. Aproximei na frente. Abri os braços lateral. Aproximei na frente. E agora permanece, ó. Palma da mão com palma da mão. Polegares apontando para o teto. E agora a gente conta que tem uma cordinha nos seus cunhos. E essa cordinha vai direcionar os seus braços e o seu tronco para frente. Não tira o bumbum na cadeira. E o pescoço vai ficar escondidinho por entre os braços. Segura. Não desgruda a palma da mão uma da outra. Controla a sua respiração. Retorna de lugar. Maravilha. Volta com as pernas. E agora a gente vai formar o número 4. Tornozelo em cima do joelho. Ok? Essa é a primeira parte do movimento. Então, a gente fez o primeiro movimento. Segunda parte. A gente vai alongar a parte posterior da perna, região glúteo e região lombar. Então, o segundo movimento agora, o desafio, é a gente flexionar o tronco por cima da perna. Ok? Então, quanto mais para frente eu for, maior vai ser a intensidade do meu alongamento. Minha, não dá, não consigo. Para onde a sua flexibilidade permite, onde a amplitude do seu movimento consegue. Então, não é para sentir dor, tem que sentir o alongamento da parte posterior da perna, glúteo, lombar. Para quem tem problema de nervo ciático, esse exercício, ele ajuda bastante a aliviar dores e a prevenir também. A gente vai voltar devagarinho. E essa mesma perna, vou cruzar, certo? Minha mão esquerda vai no joelho. Então, eu vou empurrar o meu joelho para o lado esquerdo e vou olhar por cima do meu ombro, do lado contrário. Estou olhando aqui para o meu lado direito. Ok? Então, o joelho para um lado, o pescoço para o outro. Alonga o lateral de tronco. Isso. Desfaz essa postura e o mesmo movimento para o lado contrário. Então, vamos lá. Primeira parte, formei o número quatro. Tornozelo em cima do joelho, alinhou a coluna. No seu ritmo, no seu tempo, respeita o limite do seu corpo, flexiona o tronco para frente. Lembra que quanto mais para frente eu for, maior a intensidade do meu alongamento. Ok? É importante respeitar o limite do nosso corpo, mas é importante a gente se desafiar também. Estou falando isso sempre. Então, se desafia também. Isso. Maravilha, galerinha. Retornei devagar. Cruzei. Vamos fazer o mesmo movimento anterior, tá? Então, eu vou empurrar o meu joelho agora para o meu lado direito e vou olhar para o meu lado esquerdo, por cima do meu ombro. A onda no lateral de tronco. Isso. Retornei. Permanece sentadinho na pontinha da cadeira. Pontinha não, na metade da cadeira. Pontinha dos pés vão ficar apontando para cima. Ok? Os braços vão lá para o teto e eu vou descer. E aqui eu vou tentar chegar lá na pontinha dos meus pés com a perna, com os joelhos estendidos, esticadinhos. Minha, não dá, não consigo. Fica onde seu corpo permitir, onde sua flexibilidade permitir. Então, não chega na pontinha dos pés. Para no joelho. Ou tornozelos. Ok? Mas não deixa de fazer o movimento. Se desafia um pouquinho. Se está no tornozel, tenta caminhar com as mãos e chegar lá na pontinha dos seus pés. Sobe com as mãos. Retornou. Maravilha. A gente vai afastar um pouquinho uma perna da outra. E agora a coluna, ela vai apoiar no encosto da cadeira. Ok? Eu vou ficar de lado para vocês visualizarem. Ó. Mas a minha coluna está encostadinha aqui. Ok? Então, eu vou deixar minhas pernas afastadas. Vou relaxar meu tronco para frente. E vou voltar. Ok? Então, vai ser esse o movimento. Deixa eu ajeitar minha cadeira aqui. Lembra de deixar apoiado em algum lugar fixo. Para não correr o risco de escorregar. Então, bora lá. Apoiei minha coluna. Afastei. Flexiono meu tronco para frente. E aqui, a gente pode intensificar o alongamento. Então, se eu caminhar com as mãos para frente, maior a intensidade do meu alongamento. Ok? O pescoço fica escondidinho por dentro dos braços. Retorna com as suas mãos. E agora, ó. Mão esquerda. Pé esquerdo. Mão direita. Pé direito. Segura. Alonga. Sem pressa para retornar. Isso. Vem subindo com as mãos, tornozelos, joelhos. Retornei. Aproxima um pouquinho a perna da outra. Permanece com a coluna apoiadinha, ó. Eu vou estender meu cotovelo. Então, palma da mão vai lá para o teto e para a lateral. Pensa que tem uma cordinha te puxando para o teto e para o lado. O pescoço acompanha esse movimento. Retornei. Bora lá para o lado contrário. Isso. Retorna. Afasta de novo um pouquinho uma perna da outra. Apoie a palma da mão no meio da sua cadeira. Empurra a sua mão para baixo. E a gente vem para uma postura em pé. Vou subir e olhar lá para baixo. Apoie a bumbum de novo. Olhei para frente. Alinei a coluna. E a gente vai fazer cinco reflexões desse movimento, ok? Então, empurra a sua mão para baixo. Empurra o centro da sua cadeira, o assento da sua cadeira para baixo. E tira o bumbum da cadeira. Retornei. Dois. Cada um no seu ritmo, no seu tempo. Bora lá. Subi. Três. Subi. Quatro. Um. Mais um. Subi. Cinco. Retorno. Proximo as pernas. Mantenha a coluna apoiadinha no encosto da sua cadeira. Eu vou começar com a minha perna esquerda. Vou abraçar o meu joelho e trazer o joelho para o meu tronco, em direção ao meu peito. Tire a tensão dos ombros. Relaxa os ombros. Presta atenção na sua postura. Isso. Desafio para esse movimento. Minha mão esquerda vai lá no meu pé ou onde a minha flexibilidade permitir. Ok? E a mão direita vai embaixo do joelho. E eu vou estender a minha perna. Então, uma mão vai apoiar e a outra segurar a pontinha do pé. Minha eita é difícil. Volta lá. As duas mãos podem apoiar abaixo do joelho ou pontinha do pé, se ficar fácil. Ok? Então, lembra, se ficar fácil, tenta se desafiar um pouquinho. Ok? Se estiver fácil aqui, com a mão da mão no joelho e a outra no pé, tenta levar as duas mãos. Agora, se tentou e não conseguiu, as duas mãos seguram. Está tudo bem, está tudo certo. A gente alonga. Ok? Retornei. O mesmo movimento para o lado contrário. Então, primeiro, eu abracei o joelho, alinhei minha postura, olha para o ponto fixo. Vamos lá. Minha mão esquerda abaixo do joelho, minha mão direita, pontinha do pé e vou estender. Se ficar fácil, as duas mãos, pontinha dos pés. Se está com muita dificuldade, as duas mãos abaixo do joelho. E alongamos. Ok? Retornei. Vem um pouquinho para a frente da cadeira, afasta um pouquinho uma perna da outra, dá um passinho para a frente. Ok? Mão direita, movimento cruzado e coordenado. Minha mão direita vai lá no meu pé esquerdo e minha mão esquerda no meu pé direito. Bora? Então, vamos lá. Mão direita, pé esquerdo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Escorrega um pouquinho lá atrás, olha. E dá aquela espreguiçada. Aê! Ok? Focinho? Então, esse é o nosso treino de hoje. Se movimentem por aí, mandem foto, mandem vídeo se movimentando. A gente quer ver vocês em movimento, ok? Super beijo, bom final de semana e até a próxima semana. Tchau, tchau!